Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária, hoje num cenário diferente, porque eu invadi o cenário do Livros e Puxicos. Oi gente, tudo bom? E vocês lembram alguns meses que eu fiz aqui um desafio pra mim mesma, que era pra saber se eu conhecia a minha própria estante. Então eu abri o meu catálogo, minha panelinha lá do Excel, que vocês já conhecem, que eu já falei dela por aqui, se não conhece, ó, tá tudo aqui no box. E extremamente organizada, tá gente? É por gênero, nome de autor, tem edição, tem se faz parte de série, tem onde está localizado, porque eu tô um pouco assustada até. Abri lá o meu catálogo, abri no computador um sorteador online, botei os numerozinhos e eu mesma fui vendo através do número sorteado, o livro que estava lá pra saber se eu conhecia a minha estante, saber se eu lembrava aquele livro. Será que tá ali parado e a gente só tá deixando ele na estante? Ou será que nós estamos esperando o momento certo de ler? E aí hoje, então, eu não conto com um sorteador online, mas eu conto com a gêmea ao vivo, que já olhou lá o meu catálogo, fuchicou lá do começo ao fim e selecionou alguns títulos. Eu segui uma ideia assim, peguei títulos que eu fiquei curiosa e que eu gostaria de saber mais sobre eles. É uma dica pra você aí, que são histórias inusitadas e que eu fiquei muito interessada, tanto com a capa quanto com a sinopse. Espero só que não seja assim tão inusitada, porque eu mesmo não lembrar, né? Não, acho que você vai lembrar. Tem alguns que eu tenho certeza que você vai lembrar. Não pode, já não me deu a opção. Tem que lembrar, ou lembra, ou lembra. E já faz assim, ó, já vai deixando aqui sua curtida, já se inscreve no canal se não estiver inscrito, que aí depois da vinheta a gente vem brincar. Pronto, vamos lá. O primeiro livro, ele é um livro que se chama Fenômeno de um Sucesso Só. Ah, eu amo esse livro! Acabei muito fofa! Gente, eu li... Esse aqui foi um dos primeiros chiquilites que eu li há muitos anos. Esse livro, então, ele vai trazer a história de duas irmãs. Na verdade, a protagonista, ela acabou de descobrir que a irmã dela, com quem ela não tinha contato, morreu. E essa irmã... E essa irmã, ela foi uma artista de sucesso, ela era uma cantora, que ela explodiu com uma música, só que depois dessa música, ela nunca mais fez sucesso. Então, ela vai pra cidade da irmã pra tentar conhecer, lembrar mais sobre ela. Ela não sabe o que aconteceu com essa irmã dela. E aí, o livro, ele vai abordar alguns temas, né, mais delicados. Vai falar muito sobre essa coisa, sobre ascensão e queda. A questão, né, tipo, do que realmente, assim, o estrelato fez pra irmã, o que que isso impactou na vida familiar delas. E é uma leitura gostosa. E foi... Ah, eu adoro esse livro! Chiquilite, gente! Já anota a dica aí, ó! Outro que eu fiquei muito curiosa, e eu sei que você já leu também, é Sonhos em Flor. Esse já faz menos tempo que eu li. Eu li, acho que no começo de 2017, ou começo de 2018. Eu não lembro tão bem da história. Eu sei que ele é um young adult, foi publicado pela Arqueiro. A capinha é roxa, tem uma florzinha. Ele é spin-off de um outro livro que a Arqueiro lançou. Eu esqueci o nome, porque o primeiro eu não li. Mas ele é a continuação de um outro. Mas você podia ler separado. É, dá pra ler separado. Eu li isso. Porque no primeiro, se eu não me engano, no outro, é a história do menino, que é irmão da protagonista dessa, com a melhor amiga dela. Eles têm um relacionamento, e a menina não aceita muito. Nesse segundo, né, tipo, já passou por toda aquela história. Se eu não me engano, esse, a protagonista, ela era bailarina, e ela acho que sofre um acidente, e ela precisa parar de fazer o balé. E eu sei que ela começa a ter sonhos vívidos, aqueles sonhos lúcidos, sabe? Ih, que mais? Ela fica num momento muito delicado da vida dela, através desse sonho que ela vai começar a entrar mais em contato com isso. É mais ou menos isso. Acho que agora a gente pode ler. Mas você gostou, mas você gostou. Gostei, gostei. Tanto que ele ainda está na estante por isso, porque foi um livro assim, que super me marcou, tanto que eu li ele há muito menos tempo do que o outro, e eu tô meio assim, na sinopse. Mas eu lembro que eu gostei. Eu lembro que ele tem uma escrita meio mais sensível, mais delicada também. Se você quiser ler a sinopse, só pra gente conferir se é isso aí, se eu não falei muita bobeira. Ele é a continuação dessa luz tão brilhante. Isso! Da Arqueiro. Isso é o primeiro livro, tá? É essa luz tão brilhante. Entendi. Então ela é a irmã do protagonista. Isso! Mas o destino achou que isso não era o bastante. Eden passa por uma incrível experiência de quase morte, porém volta com muitas... Não aparece mais aqui o quê? Muitas? Vamos, pera. Volta com muitas perguntas e não consegue retomar a vida. As alucinações com flores negras e com uma garota em coma, na mesma ala do hospital, onde esteve internada, levam a Joy. E só aí ela entende que não ter o controle de coisas pode ser libertador. Então sonhos é uma coisa que vai levar a outra pessoa. Isso! E é por causa dessa experiência de quase morte que ela tem. 3.7 no Scooby, gente. Não é tipo um montão, mas parece ser bem... O outro é O Carrossel. Nossa, gente, eu li esse livro, é da Rosamund Pilcher, né? É, eu fiquei curiosa, eu não conheço essa autora. É, então, ela é uma grande romancista. O livro mais famoso dela se chama Caçador de Conchas. Não sei se você já ouviu falar. Que é um bem grande... É, então, ele é bem famoso mesmo. Gente, eu lembro que eu comprei esse livro no meu aniversário, acho que de 15 anos também. Que foi que eu lembro... Acho que foi 15 ou 16, que eu ganhei um vale-presente na Saraiva. E eu entrei lá pra escolher o livro. E eu lembro que ele é um romance que se passa na Cornualha. Ahn... Eu não lembro quase nada da história dele. Assim, eu lembro que tem um piquenique em algum momento da história. Assim, eu lembro de flash, sabe? E por que o título é o Carrossel? Não sabemos. Não lembro. Eu não sou a menor ideia. Isso aí você não me pergunta, porque eu não lembro, não. Eu acho que a protagonista, ela... Tá indo pra... Não sei se ela tá procurando alguma coisa do passado dela. Que, sei lá, se tem alguma coisa a ver com o filho. Gente, não lembro. Eu sou a lenda que tá procurando um filho, tira que é na Cornualha. Que ela vai atrás de alguém. Procurei no Scooby, porque eu não lembro. Vamos lá, vamos lá. Mas, ó, dá um desconto, gente. Isso aí eu também li há trocentos mil anos atrás, vai. Bom, a sinopse. História de amor com o toque sedutor e singelo da autora de Os Catadores de Conchas. O regresso. Só. Essa é o começo da sinopse, tá, gente? Desta vez, a ambientação ocorre na... Cornualha. Em uma pequena casa de veraneio, onde um homem moreno, sedutor e inteligente, fará com que Prus se apaixone. É essa a sinopse. Eu não acho que não é muito, tá? E é essa a sinopse, gente. E eu ainda falei errado, eu ainda falei que eram os caçadores de conchas, os catadores de conchas, pra estar quase lá. E é isso, gente. É isso. Então a gente precisa ler e reler, no caso. E descobrir o que é. E descobrir o que é. Se você já leu, você deixa aqui nos comentários e fala pra gente por que de acho que essa história chama O Carrossel. Esse aqui chama O Nosso Reino. Não é fantasia. Gente! Nossa, eu não achei muito livro de fantasia. Você não tem muito, né? Quase nada. É, eu fiquei caçando lá, gente. Não achei. Gente, O Nosso Reino. O Nosso Reino. Tá, agora dá mais uma dica. Quem é o autor? Você não leu. Esse eu não vi. Ah, tá, menos mal, tá? Eu não li. Quem é o autor? É o autor bem famoso. Walter Ugumain. Ah, tá. Por isso. Esse eu ganhei ano passado, eu recebi da Saraiva. Esse é o Romances, porque eu recebi deles um de romance e um de contos. Esse acho que é o de contos. Mas eu não tenho certeza, eu não lembro. Ixi, é porque eu sei que um é a capa verde e um é a capa roxinha. Você nunca leu nada dele também? Não. Eu também nunca li. É, eu tenho muita vontade de ler. Mas quando ano passado eu fui pra... Quando eu fui fazer um trabalho, uma pessoa indicou e falou que é muito, muito bom. Mas ela me indicou a máquina de fazer espanhóis. Ah, tá. Porque acho que é um dos mais famosos dele, né? Nossa, eu tô muito curiosa pra conhecer a escrita dele, que falam realmente que é incrível. Que ele escreve super bem. Eu ganhei o livro Procure Sinopse. Porque eu ganhei... Eu recebi esse livro há pouco tempo, não foi nenhuma compra minha. E eu lembro que assim, eu basicamente lia o sinopse pra mostrar o book haul. Mas eu não lembro. Eu fui digitar o nosso reino, eu digitei o nosso teino. Romance que conta a história de um menino de oito anos e sua vida em uma pequena aldeia portuguesa nos anos de 1970. Nos esterdores do regime salazista. Narrado em primeira pessoa pelo pequeno Benjamin, o texto busca descrever a sua busca... Olha, ficou bem legal. O texto busca descrever a sua busca... Para distinguir o bem e o mal em meio à repressão da igreja e aos considerados trágicos acontecimentos que ocorrem ao seu lugar. Que correm ao seu redor, não ao seu lugar. Quando ele é tido, ora como santo, ora como demônio. Tá! Então, pelo menos a parte que eu acertei é que esse era o romance, não era o livro de contos. É. Mas... Mas também dá um desconto. Não li ainda, não fui, eu comprei. Vamos lá. Último! 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 Vixe, agora eu estou em dúvida, eu tenho mais três opções aqui. Essa opção. Então vai, então vai, vai mais dois, vai? Mais dois, vai. Esse aqui é a Bela e o Barão. Ai! Eu também tenho esse, eu também quero ler. Esse eu ganhei da Mariana. Eu acho que a Mariana faltou. A gente ganhou da mesma leitora, inclusive. A gente ganhou da mesma leitora. Então, assim, olha, precisamos ler. Porque ela me deu dois romances de banca e os dois são maviados em A Bela e a Fera. Eu sei que ele é uma releitura de A Bela e a Fera, mas eu não lembro agora qual é a história. Tanto é que o outro é A Bela e a Fera. Isso! Exato! E esse só chama A Bela e o Barão. Então é um romance de época, um romance de banca, releitura de A Bela e a Fera, mas pedi pra eu falar mais do que isso, a história, vai ser exigir um pouquinho de mim. Mas eu sei que livro é! Vamos ver a sinopse, vai! Inglaterra, 1818. É muita minha cara esse livro, né? Poderia ela derrotar a escuridão e trazê-lo de volta à vida? Lorde Lúcius voltara da guerra com o rosto desfigurado por causa de um tiro e decidira viver em reclusão. Mas ao saber que seu avô estava à beira da morte, propõe um noivado fictício à sua vizinha, Ângela, para satisfazer a última vontade do seu avô. Tudo era pra ser um mero acordo, mas a paixão avassoladora que invadiu seu peito estava sendo difícil de ser represada. Lúcio sabia que não podia abrir seu coração para a Ângela. Afinal, o que uma mulher tão bela iria querer com um homem como ele? Awww! Que bonitinho! Vamos lá, agora o último! Ah, e o último, o último, o último é puxar a sardinha pra nossa agência, então eu já dei uma dica. Opa! Esse você vai saber! A Matemática das Relações Humanas. Ah, é muito fofo! Esse eu resanhei há pouco tempo, inclusive. Ah, eu tô muito curiosa. Conte-me mais. É uma antologia de quatro contos escritos pela Aime Oliveira, Clara Saveli, Bruna Ceoto e Bruna Fontes. E são contos que se passam no universo do vestibular. Todos os contos, cada um vai trazer uma personagem diferente. Elas estudam todas no mesmo cursinho. Mas elas não necessariamente são amigas. Não. Só assim. Exatamente. É só o universo ali, o momento que é basicamente o mesmo. E aí o que é mais gostoso é porque é um livro que ele traz muito dessa coisa, desse momento mesmo do vestibular. Aquela pressão sobre que carreira escolher, e se eu não passar no vestibular, será que eu quero isso ou não. E o que é mais legal é que cada uma delas mostra um caminho diferente, ou mostra assim, meio que aquela coisa de que existe vida após o vestibular, independentemente do seu resultado. E que não necessariamente você seguir aquele caminho que todo mundo segue, vai ser o ideal pra você. Ou que só existe aquela opção. Então é um livro assim, que ele traz muito quentinho no coração, pra te dar esse apoio, essa sensação de que tipo, tá tudo bem você prestar e não passar, ou você querer uma outra coisa. Ao mesmo tempo ele tem uma escrita que é gostosa, que é muito típica de cada uma das meninas. E muito rapidinho de ler. Tem vídeo de desenho aqui. Coloca na lista, hein, ó. Fica aí a dica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse desafio, agora com a versão da gêmea. Muito obrigada, Mílio, pela participação. Obrigada por me receber aqui na sua casa, né, que eu tô aqui agradecendo, mas sou eu que tô aqui convidada. Se vocês gostaram do vídeo nesse formato, já comenta mais com quem vocês querem ver, que eu faça mais, assim. Se vocês querem mais esse vídeo, é óbvio também, né, vai que vocês nem gostaram, nem que vai. Mas, ó, pra eu saber que vocês gostaram, já deixa também a sua curtida, porque isso ajuda muito. Se não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreve também. Faça lá no canal da gêmea também, se ainda não estiver inscrito, duvido, mas se inscreve. Prometo que eu sou bem legal, tá? E é isso, gente. Obrigadão, beijos, até o próximo.